Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, como prometido do vídeo de ontem, que o Alpha falou, vai passar o vídeozinho pra vocês do raidzinho aí com o inscrito, né tropa? Então a gente tá indo lá agora, já entreguei a arma pra ele aqui. É uma usa, eu tenho ali uma M4 prendida, galera, mas acabei não prendendo ela ainda, não tenho, quer dizer, tenho aprendido, mas não tenho estilo ainda pra fabricar. Em todo estilo que o Alpha consegue, tem que ir pra base, né, porque primeiramente você tem que focar na base, né tropa? Primeiro termina a base, depois você foca no loot. E assim, tropa, tudo que a gente conseguiu lá aqui nessa base, a gente vai conseguir. Para de falar, não, a gente vai explodindo bomba, né tropa? Senão vocês não vão escutar o Alpha falando, né? Mas enfim, tropa, tudo que a gente conseguiu aqui, só não arma boa, né, essas coisas, bomba, enfim, tudo que seja de metal aqui a gente vai triturar. Porque eu preciso muito, galera, de steel, tá? A base ainda não tá full steel, faltam algumas partes pra poder upar ainda e vai usar muito steel. Quase 1k de steel ainda pra poder terminar de upar a base. Então, toda arma ruim, qualquer coisa de metal que tem aqui, mesmo que seja peça, o Alpha vai triturar tudo bem. Beleza, galera, tem duas fundações de ferro aqui, tá? Mas tem duas fundações, é, quatro fundações pra poder chegar no loot. É, antes da fundação de ferro, tem duas fundações de pedra, então fica mais barato. As paredes tá de ferro, então fica mais barato eu usar 40 bomba a óleo do que eu usar, é, tendo inteiro aí nas paredes, né tropa? Então fica muito mais barato usando, é, raidando pela fundação, beleza? Se eu raidando pela fundação de pedra, galera, por isso que eu falo pra vocês, não deixe fundação de pedra. Por quê, tropa? Fundação de pedra, 40 bomba a óleo. 40 bomba a óleo na, é, na fundação de pedra, tropa. Se você deixar, aí você coloca três paredes lá, que nem ele colocou, o cara colocou aqui, ó, três paredes de ferro. Beleza, então, se eu gasto, é, ali eu teria que gastar, sai daí platina. Aqui, galera, eu teria que gastar no mínimo uns 36, é, TNT, só pra raidar, só pra poder raidar as paredes que tem em cima de uma fundação, galera. No caso, é, as fundações aqui, aqui, essas três paredes que tá em cima da fundação de pedra, beleza? Então, 40 bomba a óleo, eu quebro essas três paredes, tropa. E aí, aqui no caso, eu gastei 80 bomba a óleo, e agora eu vou gastar somente a IC4, que já vai dar diretamente lá no loot, beleza? Provavelmente, eu vou ter que ir na base fabricar, é, da liberação com mais C4, ou provavelmente, eu pensei que aqui tinha uma porta aqui atrás, galera, então eu ia usar no máximo quatro, é, quase C4. Mas, infelizmente, a, do gamer ali, a base, a porta da base tá pelo lado de lá, galera, tá pelo lado contrário, tá? O gabinete, eu já percebi que ele tá pro lado de cá, galera, já, é, quando eu cheguei aqui na base, já coloquei as fogueirinhas em volta, se eu olhar em volta da base, achei de fogueirinha. Então, eu já vi que o gabinete tá mais pro lado de cá, mas, na verdade, se a base tiver aberta ali dentro, então, tanto faz, se eu fosse lá pela frente, ou se eu fosse aqui por trás, no caso, onde tá o gabinete, beleza? É, provavelmente, eu vou ter que ir lá na base, buscar, é, da liberação, voltar na base, pegar mais C4. Nossa, tá explodindo tudo aí, bem. Pelo tempo, aqui, não compensava, galera, aqui tem, agora, depois que veio essa atualização, tem aquelas paredes, meia parede, né, tropa, aquelas paredes tranquilas pequenas. E com aquelas paredes, galera, você consegue fazer muito teto na base, tá, então, agora, provavelmente, ninguém mais, é, provavelmente, vai raidar pelo, é, por cima, né, galera, no caso, pelo teto de base, porque vai dar muita, muito teto, ó, não compensa mais raidar pelo teto. Vou colocar essas TNT aqui também, galera, porque daí, quanto maior eu colocar isso aqui, mas, não vai ter, todo jeito, não vai ter material na base, não vai ter, vai dar pra fazer no máximo, duas ou três C4 só, então, todo jeito, eu vou ter que usar essas TNT, então, eu já vou colocar logo elas aqui. Esse aqui foi o penúltimo raid, galera, antes do alvo que tá, do servidor, foi o penúltimo raid, tá. Beleza, mais uma, então, galera, agora eu vou só dar liberação na base, faltando mais, mais duas, duas C4 aqui, já vai dar pra gente terminar o raid. E é provável, de qualquer forma, mesmo que o gabinete, é, o gabinete é grifado, vai tá grifado atrás dessa parede. Tranquilo, galera, já peguei as duas C4, agora, colocando aqui, já vai explodir, já vamos lá no gabinete, platinho, sua base é minha, bem. Beleza, nem precisou dar outro TNT, e lá vai o gabinete, tropa, como eu falei pra vocês. Beleza, então, é isso aí, o Platinol já vai acordar na praia, né, bem, aquela praia insana. Vai, é isso aí, Platinho, é isso aí que dá ficar lá na base do alvo, querendo fazer muro, né, enchendo o gabinete em volta da base do alvo. É isso que acontece, bem, uma hora você vai dormir, bem, uma hora você vai dormir, vai sonhar que tem, que dá, que tá, vai dormir dentro da base, vai sonhar. Mas quando você acordar, vai ver a realidade de que você não tem mais base, você tá lá na praia e não tem base na praia, bem. Então você vai acordar de férias lá na praia e vai ficar lá, vai ter que começar outro servidor, enfim. O alvo chegou aqui, agora a sua base é minha, bem, e eu só agradeço pelo loot, Platinolski. Eu espero que você tenha farmado bastante aqui pra colocar a loot nessa base, porque eu preciso de muito loot, bem, muito loot. Só fechar aqui agora, galera, rapidinho. E agora é o sonho, né, galera, aquele sonho insano de que tenha muito loot, né, tropa, porque a gente precisa de muito Steel. Ó, 192 Steel é uma bosta, isso aqui já não valeu a pena, tropa. Eu tô raidando mesmo, é só mais por causa do Steel, tropa, eu espero que tenha muita arma, SMG, fama, usa, essas armas, assim, mesmo que esteja quebrando. Então vamos aproveitar pra triturar tudo, porque a gente precisa de muito Steel, tropa, muito Steel mesmo. É quase 2k de Steel, é 1k e 600, se não me engano, de Steel, o papel do gabinete é a base pra ficar full Steel. Tirar essas coisas aqui, vou ter que colocar o aparelho atrás, tropa. Tá prendendo, não sei se é no guarda-roupa ou se é nas paredes, ou se é nessas caixas. De qualquer forma, vou tirar essas caixas aqui também. Galera, lembrando vocês também, quem não for inscrito no canal, já se inscreve, beleza? Provavelmente, galera, assim que acabar o servidor que o Alpha tá jogando agora, já vou postar pra vocês. É o servidor, né, galera, aí, pra jogar com os inscritos, beleza? A gente vai começar o servidor do começo. Pegar o servidor do início aí, vamos jogar todo mundo junto, beleza, tropa? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto, é nóis, bem. E temos o campeonato, né, galera? Pra você participar do campeonato, tropa, basta você se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? E comenta no vídeo aí, eu quero participar, bem. Porque a gente vai fazer aquele campeonato insano, tropa? Um campeonato diferente de tudo que você já viu, bem. Você não vai precisar de farmar, você não vai precisar de raidar, você não vai precisar de fazer nada, bem. Você só vai precisar de participar do campeonato. Eu ainda não vou falar sobre esse campeonato, tropa, vai ser uma coisa muito insana, vai ser totalmente diferente de tudo que você já viu desse game. Vai ser dentro do game, mas vai ser totalmente diferente de tudo que você já viu aqui dentro, tropa. Enfim, vai ser uma coisa muito insana, tropa, já faz muito tempo que eu quero fazer isso pra vocês, beleza? É uma coisa, uma outra forma, galera, da gente se divertir dentro desse jogo. Trocar tiro, enfim, ver quem é o melhor, quem é o vencedor e quem vai ficar em primeiro lugar. E o Platinum, que vai ficar em último lugar, com certeza, Platinum, sabe dirigir bem. Então, galera, é isso aí. Eu vou só juntar o Lúcio agora, tropa, eu vou... Ó, o Platinum quebrou, ó, não sei o que Platinum quebrou, ele tá mostrando a notificação aqui. Ainda perdi só pra ir no gabinete, eu esqueci, tropa. É só colocar umas camadas pra fabricar agora. Aproveitando pra liberar espaço. Esses carvão aqui eu vou deixar pra pegar depois, eu não vou ocupar espaço com ele, não. Acorda, acorda, eu preciso também pra fazer mais TNT. Vou poupar isso aqui, né, tropa, senão os caras já chegam aqui, daí já era, né? Vou colocar só a pedra aqui, só pra não começar a cair tudo aqui, né, tropa? Vou colocar um pouquinho de ferro ali também, madeira, essas coisas, pra não deixar cair, né? O Steel não vou colocar não. Ah, galera, não vai adiantar nada, porque o Steel não vou colocar no gabinete. E o Alpha vai deixar somente o Steel aqui prendido, né, tropa? Vou deixar somente o Steel aqui mesmo, quadradinho. Vou poupar a base em volta tudo, pra ver se não tem mais loot escondido. Loot escondido eu acho que não vai ter não, tropa, porque o gabinete tá aqui no meio, né? Se fosse esconder o loot, teria que esconder junto com o gabinete, beleza? Se fosse esconder o loot da base e deixar o gabinete no meio, né, tropa? Daí o cara acha o gabinete, vai ir pra sua base e pronto, vai achar seu loot e vai dar a mesma coisa, né? Enfim, você vai ajudar o cara até na verdade, né, tropa? Então, eu consigo falar pra você, quer grifar o gabinete, grifa, mas grifa o loot, o seu loot bom junto com o gabinete. E lembrando, né, tropa, o Alpha tá usando ainda aquele modelo de base insano, né, velho? Até agora, nada de raid, né, tropa? Nada de alguém conseguir raidar. Só gastando um bom, matou, né, tropa? Alguns já até conseguem, o Alpha consegue até fazer alguns tanques, é, que tá, né, tropa? Que gasta muito a C4, farma muito pra poder raidar e não consegue simplesmente nada. Ou então, raida e depois, raida uma vez, depois não raida mais, esquece a base do Alpha. O Alpha tá lá o dia inteiro farmando, bem? E os caras não vai mais raidar porque pensam que realmente não tem mais, não tem loot nenhum, porque o jogo todo. Então, os caras falam, não, já raidemos lá, não tem loot nenhum lá dentro. Os caras só usam SMG, o cara nem arma tem, sei o que. Enfim, né, tropa? Os caras já ficam com aquele pensamento que o Alpha não tem loot. E quando os caras vai, é que vai dormir, não, vamos dormir, o cara não vai raidar nós não, porque não tem loot. E quando acorda, não acorda na base, bem? Acorda naquela praia, aquele barulhinho de água aí, insano, bem. Então é isso, tropa, vamos quebrar aqui, acho que as fortes estão aqui, tropa. Vem, platina, platina. Beleza, vamos ver se tem fortes aqui. Ah, fortes tem, né, quero ver se tem material dentro dessas fortes. Pelo amor de Deus, platina, tá falido, bem. Esse é os mobile falidos, tropa, olha só. Esses caras estão mais falidos do que os caras do jogo, tropa. Esses caras estão mais falidos do que o jogo, olha só, não tem loot, não tem nada. Só o prejuízo pro Alpha, bem. O prejuízo não deu tanto, né, tropa, que vai dar bastante... Ó, aqui tem um pouquinho de carvão, mas não vou pegar essa bosta, não. Não quero carvão também, não. Carvão é o mais fácil de conseguir. Ah, agora que eu tô vendo aqui, tropa, nem tinha visto. Eu consegui uma rocket de alto, mas não adianta que eu não tenho... É, é, é... Os caras estão falidos, tropa. Os caras estão insanamente falidos, bem. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Compartilhe com seus amigos. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado, fui! Fala, mim. Fala, mim.